Com nós e muito obrigado aí por ter ficado até o final aqui Ouvindo esse humilde apresentador aqui Divulgando o trabalho na descrição desse vídeo Onde você pode clicar e acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado de verdade, de coração, satisfação E eu gostaria que você, por favor, desse o like no vídeo Pra ajudar a gente a bater a meta de um milhão Você já sabe como é que funciona Todo vídeo a gente fala isso E você já está aprendendo Então, satisfação total Quem tá falando aqui é TH Até o próximo vídeo É nóis Hoje os dois se fudeu Vão matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu, a esperança do meu Então ouvir, coisa levada Já ligado que mano, agora é sem ibope Hoje é um mato de trança, ideias de Loc É, sua ideia de Loc E isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra nós da Norte Mas agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque Q Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B Realmente, sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha é improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral Pois seu pé é maior que pessoa caminhada É, ele falou que a esperança é do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio Nem do cara, nem o meu fã campeão Você dedicou a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que move Só que o Breno vai ser o primeiro Realmente, é isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio? Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo dá batalha assim Se Deus tirou o dia Ele vai dar em topo Calma, calma, calma Ai parceiro Você sabe que eu já faço assim Você tá ligado? Aí perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pôr Eu tenho pra o CD Nós é gordinho Cê é magrinho Só que na patada Nós é osso rude Ele falou até que era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou pra dançar um fim Ele falou que é o filho do prado Só que agora não pagou sua sorte Ele falou que é o filho do prado Agora é da noite É a cara da morte Hoje eu vou matar Esse filho e cair Não tem rimar Só sabe gastar Então Se adorar Hoje eu fiz a lama Se a boca tá cheia de Deus E a sua prima é a aranha Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda? Mas aê parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Aê Cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o trap lá do Wico Wig Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas moças Eu vou matando Você é o perigo Só que nessa batalha Eu troco que você não é veloz Você é o perigo Mas você tá fudindo o perigo Cê corre quando você rima contra nós Perigo você corre E tô na batalha Agora o mano se morre Então agora eu sou verdadeiro Meu Deus do céu Feitiço contra o feiticeiro Ele já dorme com a palo Agora na rima Sua cara eu disparo Sabe o que que acontece E agora você tá fudido Mas dá no dedo Contra nós aqui é inimigo Você já tá perdido Não quero saber Hoje você vai perder De qualquer jeito Vai morrer Sabe o que que acontece Aqui sua rima é feia Se ele é o Homem-Aranha Tá preso na própria teia Você tá preso na sua passeia Você tá preso na própria teia Você tá preso na própria aldeia Você tá ligado mano Que só rima fofeia Por isso mesmo Que aqui é sem suporte Meu Deus do céu Perigo perdendo pras crianças na norte Bravo Bravo Minha neta Vem, 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 vem Vem, vem, vem Umas e três Dois Um A relíquia do TNG Eu honro o meu trabalho É Prado Teu filho tá falando pra caralho Porra Sabe igual no comemório Tu parece até aquele menor Que é o vilão de Toy Story Vem papacete Aqui não é o pior É um periguinho Que vai rimando até a Zó Só que vocês aqui vão dançar porró Tem o Alvin Tem o Simon E tem o Teodoro E o Marcel TNG Tá ligado Tem o hip hop no peixe O Neto não tá ligado Improvisado Vocês são muito feia E não lançou o disfarçado Ah, minha nó E a Jota Rola o cigarro varejo Já te compraram a padaria Tu parece até um pão de queijo Eu sou o Homem-Aranha O rap corre na veia Nunca pegaram novinha Taca a boca cheia de D Vem pra cacete Emojinha Tu é assim Tu caiu do skate Tá achando que eu não vou te gastar no DF Se tu subir na balança Aparece teu CPL E chamou pra trocar rima No palco tem trocação Mas eu acho que melhor fazer uma substituição Então chamo Torment No rima filosófica Vou brincar o grau E a trajetória é heróica Só trajetória e o palco Pra deixar que eu breco E sabe muito bem que eu não entrego o pateco Sabe por que meu mano Não deixo pra depois Eu conto o assassinato Então pode ter menos dois Ter menos dois Sem maldade Eu improviso É a matemática A questão da lógica Menos dois Teu time tá no negativo Não seu time Eu sou freestyle Por isso que agora falo merda Na lógica falou de rima filosófica E a tua mente ainda tá lá na caverna Por isso que agora eu te mostro que eu não sou sequela Na improvisação meu mano Eu pus igual Platão Você já saí da caverna Eu saí dela E é por isso que agora eu me torno impotente Porque eu saí dentro da caverna Parei numa cara Saí da pele E parei na tua mente É no barulho Na minha mente Ela tá blindada Por isso que se mata o palco Você toma porrada É filosofia Então eu mando free Ser ou não ser Amassado pro Yonki Será ou não ser É o que diz em província É pra ver que meu mano Você tem problema Consigo Não comigo É por isso que agora meu mano Se eu rimo Eu não desisto Eu já sou o que eu sou E eu meto Yonki Se eu penso Logo existo Sabe por quê? Agora eu não perco Mas eu perdi mais pra você Então se eu perco Eu não desisto Você não entendeu meu mano Por isso que eu destravo o play O time do colisão Eu não sei Só sei que nada sei Só sei que nada sei E analisa o detalhe Ele diz Só sei que nada sei Por isso que você não sabe nada de freestyle Por isso que eu matei Yonki Sabe nada de freestyle Por isso nunca ganhou de mim Mas é hoje que eu vou ganhar Vou alterar o placar O resultado eu vou mudar Já que é filosofia Então fugiu da briga Com minhas rimas Enchi um platão pra minha barriga Enchi um platão pra minha barriga Pra minha família Pro meus amigos E todo mundo Que tava na trilha Já que é filosofia Eu vou ser bem sincero Hoje eu bebo o seu sangue Você é filosofia de boteco Bote futebol Vai em papai Sai na anote Toma de juneir Não sei que se merecer ninguém Já em poço 3 vote Sem grande 3, 2, 1 3 votos Grafite Grafite 1 a 0 Já não tá perdido Quem terminou Começa E tu meatlô fragrance Parabéns, ô seu futebol, sempre que você colar aqui, muito bem recebido O seu timinho até o teu amor te paga, e nós se quando querem, a gente voltou até há Mas tudo bem, acontece meu parceiro, é normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, e sua matéria me banhou, agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, por isso que eu consigo, hoje eu dou risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação, para com a organização e não para comigo Valeu, falou que falta água, contagia, cheguei 12 horas, eu saí depois meio-dia Falando que te banhou, aqui você é baba ovo, pra mim o opressor, tem a cor do seu povo Esse papo, nós tá falando de batalha, eu sou arrombado, não falo mesmo com você não Levanta o troféu, vou falar com o original, cadê o Nelson? Então manda vir o cante Ele recebeu ela, ele falou que eu gosto com panela, mas vai tomar do cor, rima mesmo Pimenta do dos outros, é referência Foi decorada Oh! 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 Vai, já vai, Parife 3, 2... 1... Segima Docio Mas a minha atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fodeu Eu sou do Coliseu, cultura de preto, essa casa também tem a eu Eu falando, não tá tadinha gritando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha pro WM 3, 2, 1 Eu tô rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros, então tá falado Minha cima é tanto fogo, não apaga nem com mangueira Como escola de samba, e agora você cai Se é samba, eu te duço pra sua casa, cê vai, vai Realmente, é porque eu sou campeão Da minha casa eu vou, vou, com muita satisfação Sua vitória não existe, pois hoje não persiste Amor, cidade alegre, pena que o Tavi triste Pois eu vou mandar bem, o Tavi não tá triste Aqui eu vou além, eu falei sobre vai vai e falei sobre bandeira É, cê perde na pincheira É, só que você não tem nenhum contexto Mano, então chama seu parentesco Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco Porque eu sou nota 10 em harmonia Matando MC que só vive de fantasia Eu vivo de fantasia, te mando pra TQP Guiando você viaja como fosse CBC Porque hoje eu vou rimar, vim já para te matar Meu parentesco é a Rum Rap, é meu DNA É a Rum Rap, é o seu DNA Então eu sou o seu pai, eu sou o Kendrick Lavar Isso era um carnaval, eu te botei pra dançar Porque eu sou o Mohamed, eu sou o mestre falar É, mas eu mando improvisado Quer salar, mas nesse jogo sou eu que sou bugado Você não é o Kendrick Lavar, você é a Clotilde Kendrick Lavar, sente-se, se mantém humilde Bate palma, meu irmão Olha que pesado Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar, escute essa rima minha Tem que ter consciência pra comer mãe do Alê só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa, não tem camisinha Eu como no pelo, Aê Pode deixando que eu bato no beat O pai é longe, ele tá sem limite Eu acelero igual need for speed, pode deixar Só que o verso eu aqui abacalho Fui comer tua mãe, ela falou Moro no Catarina, eu falei Quero não, longe pra caralho Aê Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa tua massa cinzenta Calma, pera, mano Que eu vou te gastar Catarina é longe Moro em Camará Aê Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da picada do meu pai? Sabe que eu não sei Porque o verso é hilário Eu não tenho gosto Porque o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Ah, visita íntima A casa não cai Enfiaram o telefone no teu f*** Você vai visitar o teu pai Só que o viajão expondo O telefone tocou Do nada do fai Eu me remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone, carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no fael Fui comer tua mãe no Bluetooth Heading round, heading to bell Aê! Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo foi conectado Ei, então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yongi O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Cê vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Cê não rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias E por amores Sinto um balde de lixo E vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank Faço meu freestyle E é que eu já impacto Tanto faz não, parça Você agora dá o legado Você tá mais para o Bob Esponja Te dou uma parte de ti Licença e curado Só que eu vou bater nesse cara Ele é cabuloso Eu sou o Bob Esponja Você é o Lula Molusco Pois me passa de um invejoso Sabe por que você também é o Patrick E eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yonki Só tá ajeitando Só se o rima de guarda E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa feita do biquíni O pessoal não fala um bache Sabe por que Eu vou andar no party A paz bache Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Na cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o Quarteto Fantástico Então demorou Só que não é isso mesmo a fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher, vê se se estica Você não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz Com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Cê é o Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês achar que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o Quarteto Fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os Vingadores Quarteto Fantástico só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o Tocha Humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante e vai rimar com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o Tocha Humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Pois te escutar nem a boate quis Demorou tubarão Se eu quiser rimar te chama Então chama outro MC Que esse é clichê eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje cê fica com medo Pode me encarar no olho Cê tem que crescer Pra apreitar o time do super negro Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser memo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele roubar o Jagão E ele roubou Mano se tinha algum grito aí Que você não conhecia Ou se tem alguma ponte Que você quer compartilhar com a gente Que você faz aí na sua batalha Deixa aí nos comentários E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Por favor dá uma força aí nos links Que a gente compartilha aqui embaixo Na nossa descrição do vídeo Porque faz diferença pra todas as pessoas aqui Que movem o canal E faz isso acontecer E você também pode nos ajudar A bater a meta de um milhão Dando like e compartilhando isso Se você gostou com alguém Então muito obrigado De verdade E se você assistiu esse vídeo aqui Porque você quer ter uma filosofia Sobretudo de que a rima te ensina Fica a dica De grão em grão A galinha atravessa a ponte Vamos que vamos Meu amigo é nóis Obrigado Obrigado